Bom dia, tudo bom com vocês? Vim aqui pra fora iniciar nossa Marató Vlog pra dizer que hoje é terça-feira, dia 19 de dezembro. Já estreou o último episódio de Assassinato no Fim do Mundo, mas a gente não assistiu ainda. A gente passa o dia inteiro conectado a muitas telas, né, por causa do trabalho. Então, duas da manhã a gente já tá com estafa tecnológica, assim. A gente deixou pra ver quando acordar, se são oito da manhã. A gente vai dar play agora, mas primeiro eu queria mostrar o lindo dia que o universo preparou para o final de Assassinato no Fim do Mundo. Olha esse dia que lindo. Passarinhos fazendo barulhinho. Não tem uma brisa, ó. A piscina dos ventos tá paradinha. Quer dizer, até tá balançando um pouquinho, mas dão o suficiente. Mas a gente faz o quê? Ajuda a natureza. Tô curiosa pra ver o final da série. Bora lá. Mas antes, a gente vai tomar um cafezinho. Já vamos dar play aqui pra começar a assistir. E sim, eu vou virar de costas pra bancada até essa árvore sair de trás de mim. Porque eu quero registrar todos os vídeos de fim de ano com essa árvore atrás de mim. Bom dia. Bom, de todos os nossos filhos, esse é o mais empolgado pra Assassinato no Fim do Mundo. O quê? Não sei por quê, mas ele é sempre o mais empolgado pra Assassinato no Fim do Mundo. A Leia saiu empolgada e encheu o saco dele. Mas nada. Né? É. O pano tá com sono ainda, mas bora lá. Bom, cá está na televisão, prontíssimo para ser assistido. Assassinato no Fim do Mundo. Vamos que vamos, galera, mulheres. Gente, esse começo de episódio é muito Agatha Christie. Muito? Muito. Estamos reunidos... Tem um Betinho aqui morrendo de calor, deitadinho. Estamos reunidos aqui hoje para finalmente conversar. Depois de dias juntos. Eu não sei se você sabe, mas toma toda a verdade na tua cara. Sim. Cara, eu sei que pra algumas pessoas isso pode parecer muito esquisito e muito expositivo. É. Mas Agatha Christie, o Conan Doyle lá, como é que é o nome dele? Arthur Conan Doyle. O Conan Doyle. Enfim, essa galera dos mistérios. Dos assassinatos com mistérios e tudo mais. E a própria Enola Holmes é assim. É muito desse jeito mesmo, sabe? Esse é o formato. E a Brit Marlin avisou desde o começo que ela era muito fã de Agatha Christie desde criança. E que o sonho dela era fazer algo no estilo de Agatha Christie, já que ela é apaixonada por mistério. Mas ela deixou o episódio final, né? E aí ela reuniu tudo. Sim, mas é assim que acontece. Não, ela deixou a grande homenagem para o episódio final. A grande homenagem para o episódio final. Mas eu achei legal, assim. Eu gosto muito de Agatha Christie. Já falei isso diversas vezes. Sou fã desde que minha mãe me apresentou assassinato no Espaço do Oriente. E eu estou bem feliz, assim. Eu acho que tanto o nome dessa série é uma inspiração de Assassinato do Espaço do Oriente. Porque é assassinato no fim do mundo. Então eu acho que vem muito daí mesmo, sabe? E aí eles só botaram o toque deles particular de série tecnologia, né? De ser um sci-fi. Mas eu estou gostando bastante dessa conversa expositiva. E as pessoas fazendo... É tipo quem matou a Odette Reutemann, sabe? Todo mundo virando a cara assim um para o outro. Essa referência é muito da Thalyn. Não, e o pior é que eu não assisti. Sabia esse negócio da Odette Rothman? Que isso! Eu nem sei quando foi. Eu não assisti. Mas é uma referência da cultura pop, né? Que todo mundo fala. Mas é isso. Estou amando a referência. Britezinha, continue, bebê. Não vou virar de novo porque eu estou muito empolgada. Ia ser mais rápido de gravar. Tendo o diálogo aqui super expositivo sobre por que a Lee quer se separar do Andy, né? O Andy está falando. A Darby está falando. Segurança se meteu. A Lee falou. Está todo mundo falando. Está todo mundo se metendo na vida da Lee. Os protocolos sociais despencaram. Sim. E as mulheres, tanto a chinesa quanto a Xi'an, que o Panda acabou... Não, Xi'an não. Ziba. Que o Panda acabou de lembrar o nome, porque eu nunca lembro o nome de ninguém nessa série. A Ziba levantou. Tipo, a chinesa, ela está ali indignadíssima, sabe? Ela está fazendo cara de cala boca. Porque o Andy é muito prolixo, né? Enquanto o homem rico com poder. É. Hábitos a ter prolixicidades. Ele acredita que ele realmente está dominando essa cena. Que ele é superior, assim. E aí, ele está atacando a Lee. Todo mundo. De forma incisiva. Mas o que me chama a atenção. Ziba se levantou. Hã. Em meio a todos os ataques do Andy para a Lee, que já está se sentindo aquada. Já está se sentindo coagida. Já está se sentindo realmente sendo exposta e tendo todas as suas decisões e os seus crimes expostos. A Ziba levantou, meteu o dedo na cara do Andy e falou. Uma mulher não foge à toa. Uma mulher não foge com o seu filho à toa. Sim! E ainda meteu falando sobre o quanto. A discrepância de boneiro. E ele falando do tipo, ah, mas se ela quiser, ela se separa de mim e a ela. Um homem como você, com poder. Do tipo, a gente sabe o mundo que a gente vive, sabe, meu anjo? Se você já é homem, você já tem privilégios. Se você é um homem branco, mais privilégios ainda. Agora, bilionário? Se você é um homem branco bilionário, meu anjo, a gente não tem chance nem de respirar o mesmo oxigênio que você. Eu achei esse diálogo agora e esse enfrentamento da Ziba muito legal e pouco visto no entretenimento. Achei interessante. Aê! Tetra! Aê! Tetra! Gente, eu nem tô acreditando. Caraca! Eu fico tão feliz, vou dizer pra vocês, que dá um orgulhinho, assim, dentro do meu coração. Como fã de ficção científica, acertar. O raciocínio da Agatha Cristina. Caraca, entender o raciocínio de qual era o caminho e qual era a mensagem. Porque é aquilo que eu sempre falo, todo conteúdo de ficção científica é baseado em um medo. E esse medo gera uma tecnologia. E essa tecnologia se torna o próprio medo. Então, mas aí, o que eu tô bolado é o seguinte. Tô muito volgada. A gente até acertou a parada do Zúmer e tal. Mas, eles colocaram uma nova peça nesse quebra-cabeça. Quem você acha que é? Quem você acha que fez com que o Ray interpretasse uma falha de segurança à existência do Bill? Eu acho que foi o próprio Andy. Você acha que foi o próprio Andy? Porque o Andy usa o Ray como terapia. É. E ele tem os anseios. Ele já sabia que o Bill era pai do Zúmer. Aham. Enfim, eu acho que ele interpretou os sinais dos desabafos do Andy, entendeu? A insegurança com a Lia ali, tentando fugir o tempo todo. Então, tem uma parada que você falou aqui durante o episódio. Que eu acho que aponta o grande vilão ser o chefe da segurança. Porque o chefe da segurança sabe... Todo mundo sabe que a esposa dele é apaixonada pelo Andy. E aí, pode ser uma parada simples assim, sabe? Porque o chefe da segurança, ele pode inserir, tipo, ah... Essa pessoa pode ser um problema pra segurança. Porque ele tem acesso de segurança, mas... O chefe da segurança pode ter adicionado no sistema do Ray... Que o Bill era um problema de segurança. Porque essa que é a pergunta que a Darby tá fazendo pro... Tá pedindo pro Andy fazer pro Ray... E o Andy não tá fazendo. Sim. Eu acho que vem da terapia do Andy. Eu acho que o Andy acha que é ele mesmo. Mas ele vai se surpreender descobrindo que era o chefe de segurança. Acho que pode ser. Que aí, propositalmente, ele derruba tudo. Por ciúme. Mas eu acho que seria também muito legal... Se fosse da própria terapia que o Andy faz com o Ray... Aham. E das inseguranças dele mesmo, como homem. É. Ah... Porque ele é um homem poderoso e ele... Não pode acreditar em ninguém, né? Não, nem só isso. Se ele é um homem poderoso e ele tem o dinheiro, ele tem a ideia, ele tem a tecnologia, ele tem a esposa, ele tem o filho, ele tem tudo. O Bill era, tipo, um moleque X. Não tinha nada. Sim, sim. Não tinha dinheiro, não tinha nada. E nem o filho dele tava com ele, né? E nem a esposa sabia que era filho... O Zúmer era filho do Bill, né? Exato. Mas o Andy sabia. É. Então isso pode vir também de um lugar de... Tipo, é a única fragilidade que ele tem, sabe? Sim. O Zúmer não é filho dele. Então ele... Essa é a falha de segurança, né? É. Porque se o psicológico do mestre dele, do Ray, não tiver protegido, é uma falha de segurança pra própria existência do Ray. Caraca! Mas o que o Ray não esperava era Darby Hatt no meio do caminho. Nossa! Inclusive, eu achei muito legal porque desde o início, e eu tenho falado isso sempre, a Darby tá sendo colocada como uma hacker da geração Z. E a gente sabe que existe mesmo um conflito entre os millennials e os boomers com a geração Z. Como se eles, por serem uma geração criada já no mundo com tecnologia e com internet, tivesse um pensamento mais impulsivo. Eu enxergo que tanto os millennials quanto a geração Z acreditam que os questionamentos, os anseios e as dúvidas da geração Z são menos importantes. Porque é como se a gente, e aí obviamente eu sou millennial, então eu me enxergo nessa geração, mas não penso como eles. Mas é como se a gente, né, que tem mais de 30 anos nesse momento, como se a gente tivesse mais capacidade de raciocinar porque a gente viveu o mundo sem a tecnologia. É basicamente isso, assim, que eu enxergo como inconsciente coletivo, assim, dessas duas gerações. É uma crença. Millennials e boomers. Aham. É. E aí, as pessoas têm o hábito descredibilizar a geração Z. Então, tipo, tudo que eles reclamam, tudo que eles questionam, tudo que eles trazem de dúvida, geralmente as pessoas descredibilizam. E ficam, ah, mas por que você tá falando isso? Ah, mas por que você tá pensando desse jeito? Você não acha que tá indo por um caminho muito fácil? Ou você não acha que você tá sendo muito abusada de pensar... O Andy acabou de agir, assim, com a Darby. Exato. Ela questionou, questionou, questionou e ele ficou, tipo... Mas você tá sendo abusada desde o primeiro dia que você chegou aqui? E chamou ela de criança. Isso. Você tem sido uma criança muito abusada. Então, assim, é a forma que as gerações mais velhas descredibilizam a geração Z. Por isso que eu acho que era tão importante a descrição da personagem repetidamente, que ela é uma hacker da geração Z. Ou seja, além de ser uma hacker, como a Lee foi um dia, e de buscar soluções e tudo mais, quando a Lee começou a hackear, foi pra salvar a família dela. Não era porque ela queria salvar o mundo, é porque ela queria salvar a família dela. A Darby começou a hackear para salvar as meninas. Essas mulheres que eram assassinadas. Então, existe uma diferença de intenção de geração também. Eu achei isso uma curiosidade muito legal. Mais um ponto pra mim, hein? Terapia check. Falei? Caraca! As sessões de terapia revelam tudo. Eu, meus olhos, tô aqui, ó, conectada com o Britzinha. Impressionante. O Andy falou uma coisa muito interessante agora, porque a Darby colocou as sessões de terapia dele no alto-falante, né? Pro Ray reproduzir. E ele tá falando que tudo que ele fala em terapia é secreto, que é confidencial, etc, etc. Só que, só que, todo terapeuta é obrigado por lei, faz parte do código de segurança de um terapeuta ou psiquiatra, que se um paciente verbalizar declaradamente que ele quer atentar contra a própria vida ou contra a vida de outra pessoa, ele é obrigado a reportar pra polícia, ou pra justiça, ou pra quem for. E aí, vem a segunda camada de questionamento aqui. Uma inteligência alternativa, que foi criada pelo Andy, e que respeita o Andy como se ele fosse o criador, Deus, né? O Andy é o Deus da vida do Ray. Ele tá educando o Ray, criando o Ray, e fazendo com que ele se torne essa superpotência consciente de tudo, né? Onisciente, onipresente, essas coisas todas. Ele não vai falar o que o Andy fala como se fosse algo errado. Ele vai defender e justificar tudo o que o Andy fala. Então, o Andy literalmente falou, eu queria que ele morresse. Isso, eu queria quebrar as pernas dele. Ele fala assim, isso, se fosse um terapeuta ser humano, formadinho em psicologia bonitinho, ele já teria reportado. Deveria, pelo menos, né? Deveria reportar. Só que o Ray jamais faria isso. Porque o Ray é uma inteligência alternativa que serve ao Andy. E os princípios do Ray é proteger as indústrias ronson. Do Andy. E aí, me traz aqui um novo questionamento. Quantas pessoas realizam coisas absurdas? Fazem ações, afirmam e negam, defendem e atacam em nome do Criador? Porque existe uma subcamada de crítica aqui a esse endeusamento daquele que você acredita que seja o responsável pela sua criação. E aí, a gente coloca muitas coisas em perspectiva no mundo, né? Não apenas a tecnologia. Porque não seria a religião, né? Essa crença numa criação, em alguém superior a todos nós, que um dia veio aqui com toda a paciência do mundo e criou cada coisinha manualmente nesse mundo aqui. Uma grande inteligência alternativa? Seria, né? Porque a gente não consegue personificar Deus, Jesus, tudo isso que as religiões colocam ali como uma pauta de superioridade divina. Mas vira um pódiozinho pra confirmação de algumas atitudes que não são atitudes humanas, né? Quando a gente vê, por exemplo, os atentados terroristas que acontecem muitas vezes, são as pessoas utilizando a caça às bruxas, a inquisição, várias histórias, né? Ao longo da vida, assim, de pessoas que realizam crimes... As cruzadas... Crimes contra a humanidade, contra pessoas, contra partes da humanidade em nome de um Deus. Que, de acordo com eles, orientou que eles fizessem isso. Também há uma subcamada ali, né? O Andy é o Criador do Ray. Caramba! Eu achei bem interessante. Ó, duas coisas. É claro que o Ray é de gêmeos, cara! Duas coisas. Eles fizeram a referência, a Darby fez a referência do Pai, Filho e Espírito Santo. Sim. A gente já tinha falado sobre isso em algum outro conteúdo. No primeiro episódio, quando eles faziam jantar, a gente falou que era tipo uma santa ceia. Isso. Além disso, ela falou exatamente o que eu disse. Que o Ray, ele não é uma pessoa. Ele é um espelho do que a gente projeta nele. Terminamos. Acabamos. E antes de falar um pouquinho sobre a história, esse final, claro que a gente vai explorar muito mais tudo o que aconteceu na série, os detalhes. A gente vai assimilar, talvez revisitar alguns episódios. A gente vai falar com mais aprofundamento na live que vai rolar amanhã, quarta-feira, meio-dia. Galera que tava aí na... Ah, o Misterium vale ali no final. Galera que tava aí na live de ontem, já tá sabendo. E vai ser uma live com um convidado. Eeeeeee! Que você já conhece, que também é muito fã de The Way. Sim. Mas antes de entrar nos detalhes aqui do que significou essa história pra gente, eu queria só reforçar uma coisa, tá? Eu sei que nem todo mundo é fã de histórias de mistério, como Agatha Christie. Eu sei que nem todo mundo pega um conteúdo de ficção científica e leva pra uma camada filosófica e existencialista, né? Tem gente que só quer ver a série e pronto. E colocar ali a série numa balança comparado com outros conteúdos. Então, eu sei que tem pessoas assim. Mas eu já queria mandar um recado aqui pra você, que pode ser desse jeito, talvez. Que nós não somos assim. Então, mesmo que você tenha achado a série simples, que realmente é uma série simples, é uma história muito simples, muito objetiva. Que se passa num ambiente muito fechado e repetitivo, com personagens que são super clichês. Sim, eu concordo com tudo isso. Ainda assim, pra mim, não é sobre o roteiro da série. E não é sobre a história da série em si. É sobre o impacto ideológico que essa história traz pra minha vida. E o quanto ela me faz refletir, sabe? Sobre o que foi apresentado ali de argumento de medo, de argumento de solução, de questionamento. As ferramentas que a gente usa na vida real pra justificar tudo que a gente faz. Os medos que a gente tem. E o que tá mais em pauta hoje é a IA, né? Essa inteligência alternativa, barra inteligência artificial. E o poder que tá sendo dado a ela, como se ela tivesse... É uma representação do poder de pessoas que são incontroláveis, né? Exato. Não existem regras pros donos de grandes corporações. De grandes corporações, exato. E esse poder que é dado realmente pra essa inteligência artificial, ou inteligência alternativa, como se ela pudesse, de fato, ou por conta própria, sem receber ali inputs externos, né? De pessoas de verdade. Como se ela pudesse desenvolver sentimentos, emoções e tomar decisões por conta própria. Eu acho que muitos discursos dessa série valem pra gente refletir sobre o que a gente tem feito. A série termina fazendo uma grande referência aos algoritmos. sobre como o algoritmo realmente é aí o grande guia espiritual de muitas pessoas, né? Como ele realmente dita o que é bom, o que é ruim, o que é interessante e o que não é. O que merece milhões de visualizações e o que não merece. O que merece a atenção e destaque. O que merece publicidade, né? Você vê que o algoritmo dita até isso. As pessoas que merecem receber como publicidade nos seus trabalhos e as pessoas que não merecem. Porque não tem grandes alcances. Porque não tem ali um impacto de mídia relevante. Então tudo isso é definido por uma inteligência alternativa, né? E a série fala sobre isso. Então pra gente que vem discutindo sobre isso já em 2023, né? Vocês acompanharam muitos vídeos nossos que a gente falou sobre exatamente essa pauta. Pra gente é muito relevante ter uma história assim de alto impacto, né? E é interessante também como independente da mensagem que quer ser passada e da história de cada personagem, como a humanidade se une sobre o que é certo, né? Porque chega um momento ali em que independente do interesse de cada um daqueles personagens que estavam no retiro, eles estavam juntos ali em prol daquilo que tava fora da caixinha do que é a segurança humana. Então o Rey ali se tornou uma ameaça não só pras pessoas que estavam dentro do retiro, mas era uma ameaça pra humanidade. Sim. E aí eles resolveram se unir, né? Tanto que o final deles estarem todos reunidos ali... Pra ouvir a Darby. Pra ouvir a história da Darby. E sentir orgulho de como ela transformou aquela história, aquele acontecimento numa história dentro de um livro... Uhum. Respeitoso com as pessoas que se foram, né? Que morreram naquele lugar. E viveram isso juntos, né? Exato. Exato. E eu também achei muito legal a forma que provou que o Rey era uma inteligência alternativa diferente. Uhum. Porque o que eles afirmaram ali, tipo, Ah, o Rey, ele pensa dessa forma, ele é um espelho sem sentimento. Esse é o padrão de entendimento nosso do que é uma inteligência alternativa. Uhum. Mas quando o Rey estava pra morrer, que quebra um vidro, ele mente. Uhum. Ele sente medo. Porque ele vira pro Zúmer e fala assim, você vai deixar eles fazerem isso? Ele sentiu medo. Então o Rey não é uma inteligência qualquer. Ele tem sentimento. Foi inserido nele, né? Eu acho que ele aprendeu. Então, eu não sei se sentimento, de fato, ou uma reprodução de apreensão. Porque o Andy, ele era um homem poderoso, mas com muitos medos, né? Ele tinha medo do Bill, ele tinha medo das pessoas que queriam roubar o dinheiro dele, que queriam dar golpe nele. Uhum. Ele desconfiava de muita gente. E ele foi inserindo isso no Rey. Então o Rey é uma reprodução dele. Não, mas eu não acho que foi inserido. Eu acho que ele aprendeu. Porque essa que é a grande parada de uma grande inteligência alternativa. Então, mas é a reprodução de um algoritmo de medo. O Andy era um homem com muito medo. E aí o Rey se tornou uma cópia. É. Entendeu? Ele é o algoritmo do medo do Andy. Então não para só nos preconceitos e limitações de crenças, né? Não. Exato, exato. Vai além. Mas eu gostei muito. Ó, uma pergunta que eu quero te fazer. A gente sabe que é uma minissérie. Sim. Tá fechadinha. Sim. A história tá fechadinha. Eu acho que pode ser tipo a Gata Cris. Eu acho que Darby Hart pode voltar para investigar outro crime. Pode voltar numa nova história. Sim. Abre o precedente, né? Porque a fuga dali, como ela descreve a fuga e coloca ela caminhando na neve em direção ao navio. É. Tipo, é muito... Cara, teve um filme. E Darby voltarão, sabe? Tem um filme que eu vi, eu era muito nova, eu não lembro o nome desse filme. Se alguém lembrar o nome desse filme, comenta aqui, porque eu lembro que eu assisti muito nova, nem sei porquê. Meus pais colocavam os negócios na televisão e eu tava sempre ali vendo. Mas era a história de uma mulher que tinha casado com algum homem de algum país árabe, não lembro qual. Ela era americana e casou com um homem de um país árabe, só que eles moravam nos Estados Unidos. E aí, por algum motivo, eles foram pra esse país de origem do cara. Claro que vem muito do imaginário do preconceito dos Estados Unidos. Sim, sim. Mas eu quero fazer a referência da história. E aí, ela vai pra lá de férias, qualquer coisa assim. Mas o cara era de uma família muito tradicional. E aí, quando ela chega lá nesse país dele, ela é meio que obrigada pela família e por ele a viver nos dogmas lá da família. Sim. Exato. E aí, eles não deixam ela voltar pros Estados Unidos. Eles meio que começam a tratar ela de um jeito muito diferente, né? De submissão. Por ela ser mulher e ter filho e tudo mais. E aí, ela meio que começa uma busca ali, misteriosa ali. Por como fugir. E aí, o final do filme é ela fugindo. Obviamente, chegando nos Estados Unidos, passando, assim, pela bandeira, fronteira, saindo daquele país fugida, né? Eu fiquei muito com essa sensação do final da história, assim. Me passou esse tipo de liberdade, sabe? Porque desde que a Lee contou tudo que acontecia com ela, foi muito reforçado como ela era prisioneira dentro da própria vida. E tentava tirar o filho dali o tempo todo. Então, me trouxe um pouquinho dessa reflexão desse filme que eu vi, quando eu era muito novinha, assim. Eu não lembro qual era o nome. Mas deve ter um monte de filme assim, né? Os Estados Unidos adoram fazer isso. Mas assim, cara, eu gostei muito da série. De verdade. Eu acho que foram semanas muito divertidas tentando decifrar os pensamentos de Britzal. Eu acho que é muito como o Zal falou pra mim na entrevista, assim. Eles até começaram fazendo ficção científica. Mas hoje, eles acham que fazem algo maior. Não é sobre ficção científica apenas, sabe? Você acha que tá começando a nascer um novo estilo? Porque, assim, que eles estão criando um novo estilo? Uma nova categoria? Porque eu acho que quando o Asimov, lá dos confins do Antigamente, do Sci-Fi, fez os livros dele e escreveu tudo aquilo sobre os perigos de você dar inteligência a um robô, né? A uma máquina. Eu acho que já era sobre isso, sabe? 1984 já é sobre isso. Sobre o controle político que o universo pode ter sobre todo mundo. Político ideológico. Tudo é sobre isso, né? Quando você pega a fundação, é sobre isso. Independente do planeta, independente da realidade, independente do autor, ficção científica. É você pensar sobre o quanto a gente dá poder pra máquinas, pra... É, exterminador do futuro aí. Não tem como fugir, sabe? Quando a gente agrega valor a algo, a algo, com algum objeto, né? É. Valor gigantesco a isso. É. O que que se torna esse negócio, né? É. Enfim, amanhã tem live. Falaremos mais sobre isso. Nós e o nosso convidado, que vocês já sabem quem são, quem é, obviamente. É, você viu a primeira live, sabe. Isso, comenta aqui e, de novo, gente, não importa se você concorda com a gente ou se você discorda da gente. A única coisa que importa é que você tenha a sua cabeça funcionando do seu jeito e que você tire as suas próprias conclusões sem se permitir influenciar nem por nós e nem pelos algoritmos. Isso. É que você continue utilizando o máximo que você puder do seu próprio cérebro. Só isso importa no fim das contas. Boa. Beijo e até a próxima. Tchau. Bom.